Eu, agora, eu vou explicar pra vocês o que é população, o que é amostra. Veja, é impossível, quando você quer fazer uma pesquisa, analisar todo mundo. Eu quero saber se uma droga vai funcionar por combate do coronavírus. Não tem jeito de eu testar todas as pessoas do mundo. Então eu tenho que selecionar uma amostra. Quando eu tenho uma população, é o universo que eu quero investigar. Isso se chama população ou universo. Dentro da população, eu tenho uma amostra. A amostra é um subconjunto da população, certo? Então, população é pra que eu quero tirar a conclusão. Pra que serve a estatística educativa? É o processo de transformar o que vale na amostra pra uma população. Por isso que existe a margem de erro. A margem de erro é qual o erro que essa amostra bem escolhida passa pra população. A aula 2, a gente vai estudar as técnicas de amostragem. Como selecionar uma amostra de forma adequada. Como selecionar uma amostra que seja bem representativa da população. Uma coisa muito interessante, eu moro em uma cidade muito pequenininha, chamada Muzambique. Não é tão pequenininha, porque tá talvez entre as 20% maiores do país. Mas ela tem só 20 mil habitantes. Aqui, as urnas, elas são aleatórias aonde que a pessoa vota. E as escolas são até muito próximas aonde tem votação. E acontece uma coisa muito curiosa. O prefeito que ganha eleição ganha em todas as urnas, com a mesma porcentagem em todas as urnas. É que cada urna é como se fosse uma pesquisa eleitoral. Entendeu? Então, você vê, antes do... Como é que chama? Dessa pandemia que começou uma quarentena. Todas as enquetes da UOL funcionavam exatamente nos percentuais do Big Brother. Porque a enquete não tinha aquelas maratonas, né? De juntar muita gente pra tentar votar num só. Maratona de votação, não sei do que, de jogador de futebol, de artista. Não tinha. Então, o que acontecia? Simplesmente, as pessoas... A amostra era igualzinha à população. E olha que no UOL não é tão representativo assim, porque a pessoa pode votar mais vezes e tal. Mas, assim, você tem que ter uma amostra bem selecionada pra que ela represente a população. Esse exemplo da enquete não serve porque não tem amostragem nenhuma. Vai lá e vota quem quer. Tanto que já aconteceu a torcida Gisele, tá votando a própria Gisele na enquete pra induzir um resultado. Então, isso não é uma amostragem adequada. Mas, quando eu quero analisar, por exemplo, Eu tive alunos que queriam ver se tinha alguma relação, por exemplo, A flexibilidade de uma pessoa e a participação das pessoas em programas de ginástica laboral. Então, pra fazer isso aí, ela precisava pegar uma amostra pra concluir toda a população. A conclusão estatística pode ser que não tem relação. Certo? Então, como não dá pra eu investigar tudo, eu seleciono um grupo. Esse grupo que eu seleciono é a chamada amostra. Por que a amostra não pode ser sempre escolhida? Por três motivos. Primeiro, que a população pode ter dimensão infinita. Eu quero analisar a pressão atmosférica. Ah, uma coisa muito importante. Previsão do tempo é baseada na estatística. Tanto que eles falam a porcentagem de chance que tem daquilo funcionar. Então, a pressão atmosférica depende de estatística. Então, a população constituída por pressões atmosféricas nos diferentes pontos da cidade. Entendeu? Isso é uma população infinita. Tem infinitos pontos na cidade. Não tem como eu analisar. Até quando eu quero falar de um remédio pra funcionar, por exemplo, antes de eu nascer já existe ibuprofeno, paracetamol. E não testaram em mim. Comigo funciona. Entendeu? Então, não tem como testar com toda a população. Também o estudo pode levar à destruição de toda a população. Que é o exemplo dos fósforos. Que eu já dei aqui no outro vídeo. O estudo também pode ser muito caro. Por exemplo, você quer saber se teu candidato a presidente vai ganhar. Aí você pergunta pra todos os brasileiros. Isso seria... Não teria nem tempo de fazer isso. Certo? Então, por isso a gente seleciona uma amostra. Depois vocês lêem isso aí no texto. O texto tá disponível aí embaixo. Certo? Então, população. Quando você estuda toda a população, você faz um negócio chamado senso. Tá? População também é chamado de universo. É... Então, por exemplo. Quero estudar o peso dos alunos de toda a escola. O conjunto de todos os pesos é a população ser estudada. Certo? É... Tem... Por exemplo. Quando eu pego a seleção brasileira e quero saber a altura deles. Isso é um senso. Não é... Não tem uma amostra. Você tá pegando todos. Tá? É... Bom. Aqui eu repito o que eu já falei ali. A amostra, ela tem que ser representativa. É claro que você não pode pegar uma amostra qualquer. Por exemplo. Você quer obter a opinião das pessoas sobre o rebaixamento de um time pra segunda divisão. E você pega... Faz a pesquisa no clube rebaixado. Você quer saber o que a população acha sobre o casamento gay. Aí você vai dentro de um templo da Igreja Universal no Rei de Deus e pergunta. Entendeu? Você quer saber o voto... Quem vai votar no... Num governador... De direita e você vai lá no clube de tiro perguntar. Ou de esquerda e você vai dentro do campamento da MST. Você não pode fazer amostras desse jeito. Você tem que fazer uma amostra que ela tenha... Tenha como representar a população toda. Uma amostra incorreta é chamada de amostra enviesada. Certo? As enquetes da UOL. Como eu disse. A torcida da Gisele na Fraudá. É uma amostra enviesada. Tudo que eu tô falando aqui não tem viés ideológico. Tá, pessoal? Pelo amor de Deus. É só um exemplo. Tá? Aí tem falando que é amostra enviesada. Amostragem aleatória. Agora, se você quiser dar uma pausa e ler aí. Pode fazer. Tá? Mas eu vou passar pra frente pra não ficar falando a respeito disso. Tá? A palavra caso também é importante. Quando você analisa toda a população, é chamada de re-essenciamento. É o censo. Veja. Aqui eu fiz um desenho muito importante. O que eu faço? Eu pego a população. Eu extraio uma amostra. E faço uma estatística descritiva dessa amostra. Com as características amostrais. Certo? Eu faço uma estatística indutiva pra chegar nas características populacionais. Certo? Então, eu dependo da estatística descritiva pra estudar a amostra. E eu dependo da estatística indutiva pra eu pegar a amostra e chegar na população. Aqui tem uma certa incoerência. Porque essa parte aqui e essa parte aqui também faz parte da estatística descritiva. Mas vamos entender aqui. Estatística descritiva. Eu tenho a amostra e eu descrevo ela. Eu quero pegar o que eu concluí na amostra e ver se vale pra toda a população. Faço uma estatística indutiva. Pra isso, a amostra tem que estar bem feita. Tá? Então, isso é importante. Posso garantir. Pesquisa eleitoral funciona. Se for bem feita. Não é balela. As pesquisas... Entidades como Datafolha e Ibope, eu posso garantir com qualquer exemplo que vocês me derem. Qualquer um que elas funcionaram. Saiu uma piadinha ali. Dizendo assim, o Haddad tem 96% de chance de ganhar o segundo turno. Isso aí virou meme. Mas isso significa que naquele dia, aquela pesquisa indicava que ele tinha 96% de chance de ganhar o segundo turno. Por quê? Vou explicar. A pesquisa em questão, não tem ela aqui, mas ela mostrava que o Haddad tinha 4% a mais do que o Bolsonaro. Na pesquisa, naquela pesquisa. E a margem de erro era de 1,5%. Se eu pegar o 1,5 mais o 1,5, quer dizer, o 1,5 pra cima do Bolsonaro e o 1,5 pra baixo do Haddad, não dava os 4%. Então, dentro da margem de erro, existe a margem de erro de 1,5% e a margem de erro de 1,5% não indica a confiabilidade da pesquisa, que é um outro número, que nesse caso era de 4%. Como tinha diferença fora da margem de erro, tinha chance de 96% de Haddad vencer o Bolsonaro naquela situação. Não significa que essa pesquisa está errada. Por que não significa que essa pesquisa está errada? Porque essa pesquisa é um retrato daquele exato momento, daquele dia, se a eleição fosse naquele dia sem nenhuma interferência externa. Quando você está na fila pra votar e você não sabe o teu candidato, que tinha muitos indecisos na época, você não sabe o teu candidato, você muda de ideia na hora. Na hora você escolhe. Você pode errá-la na hora, você pode ser induzido por alguém de fila e tudo pode mudar. Isso não significa que a pesquisa eleitoral está errada. O povo não entende estatística, talvez tenha dificuldade pra entender esse tipo de coisa. Então, as pesquisas eleitorais funcionam, porque elas são feitas com base em amostra e depois em indução. Então, pode confiar a pesquisa da Atafora e do Ibope. Não significa que aquele candidato vai ganhar. Mas mostra uma tendência claríssima. A pesquisa de boca de urna indicava que tinha 96% de chance do Bolsonaro ser eleito. Isso na pesquisa de boca de urna. Então, é assim mesmo que funciona. Pode ficar tranquilo que pesquisa funciona. Você acreditando ou não, isso é ciência. E se não der certo, tem a margem de erro. Nenhuma pesquisa fala que é 100% de chance. Certo? Então, é isso aí. Vocês podem dar uma lida. Vamos dar uma olhada em algumas questões aqui. Explica o exemplo que a população amostra. Aqui está perguntando qual que é a população amostra. Para avaliar eficácia uma campanha de vacinação em crianças com idade de 1 e 2 anos, 192 mães com filhos nessa idade foram pesquisadas sobre a última vez que vacinaram o filho. A amostra são 192 mães. Só elas foram pesquisadas. E qual que é a população? Então, na verdade, é filhos das 102 mães pesquisadas. Horrível, né? Deixa eu apagar isso aqui. Então, a pesquisa são os filhos dessas 192 mães. Com entre 1 e 2 anos. Deixa eu ver se... A população são todas crianças entre 1 e 2 anos. Entenderam? O que é a amostra? A população é tudo que eu quero analisar. Eu não estou interessado em pesquisar essa 192 mães. Eu quero saber de todas as crianças. Certo? Então, isso é a população, é a amostra. Bom, isso aí você lê. Qual é o procedimento utilizado para concluir que os dados de uma amostra valem para a população? Isso é fazer a estatística indutiva, como eu já falei. Escolha aleatória é aquela onde todos os elementos serem sorteados com a mesma chance de ser verdadeira? Sim! Qual dados abaixo não gera dados aleatórios? Veja. Escolher um aluno pelo seu número de chamada. Será que isso é aleatório? Arremessar um dado e esperar o resultado. Arremessar dois dados e somar o resultado. Arremessar uma moeda e esperar o resultado. Tudo isso aqui é aleatório, né? Agora, escolher um aluno por cada sua nota. Eu vou escolher um aluno para representar a escola. Um aluno tem a nota boa. Isso aí não é aleatório. Tem o critério. O critério é a nota do aluno. Qual que é o critério em todos esses aqui? Número de chamada não é um critério. Jogar um dado, arremessar a moeda, não é um critério. Certo? Qual procedimento, qual dos procedimentos pode levar a um resultado enviesado? Vocês lêem aí e dão uma olhada. Escolher dentro do clube Corinthians, a opinião do juiz cancelou o gol, aparentemente não é impedido. Claro que isso é enviesado, tá? Perguntar para 50 pessoas na porta do supermercado sobre o consumo de refrigerante e marcas famosas. Isso não é enviesado. Está lá na porta esperando quem passar. Só que você tem que fazer o seguinte, você também não pode estar na porta e você quer perguntar sobre dieta. Você está lá na porta do supermercado, aí passa um gordinho e fala, não vou perguntar para ele não. Entendeu? Passa uma pessoa muito magra, assim, quase no osso, não vou perguntar para você não. Tem que perguntar para quem aparecer. Beleza. Eu quero que vocês façam esses exercícios, tá? Está aí embaixo. Está vendo? Estou passando porque é assim mesmo que eu dou aula. Eu não faço PowerPoint, acho uma frescura. Eu odeio PowerPoint. Eu odeio. Odeio. Eu só não desinstalei o PowerPoint aqui que eu preciso, às vezes, abrir uns outros PowerPoints. Quando a pessoa fala, baixa aqui o artesital, está fora do PowerPoint, eu odeio. Eu odeio PowerPoint. Eu não odeio nada. Eu gosto de todo mundo, eu sou do bem. Nesse Big Brother, eu gosto de todos, gosto até do Addison. Eu gosto, gosto mesmo, gosto de todos. Só que PowerPoint eu odeio. É raro eu odiar alguma coisa, certo? Então, aqui está falando um termo que é muito importante, que é o outlier. Pode ser valor discrepante, valor aberrante, valor extremo. Os livros didáticos, cada um usa um nome. Eu gosto do outlier. É o anglicismo e tal. Seria se eu aportuguesasse isso. Mas vamos usar outlier, porque antigamente, como isso não era ensinado no ensino fundamental e médio, todo mundo chamava de outlier mesmo. Agora, como entrou no currículo escolar do fundamental, cada um inventa um nome. Outlier é um valor que é muito maior do que o normal, certo? Então, por exemplo, você tem um time basquete, todo mundo tem entre 1,50 e 1,73. Não, peraí. Todo mundo está entre 1,73 e 2,12. Aí você tem um caboclo que tem 1,50. Ele é muito menor ou é muito maior. É um outlier. Você deu uma prova. Todo mundo na prova tirou entre 40 e 50. Aí teve um que tirou 90. Esse cara é um outlier. É complicado calcular o que é um outlier, mas vamos supor, você tem uma sala numa escola e, de repente, o filho do Bill Gates, filho do Bill Gates, entrou para estudar naquela sala, entendeu? Em relação à renda, esse filho do Bill Gates, o Bill Gates não tem filho, tá? Mas esse filho do Bill Gates, ele é um outlier, porque a renda dele é muito maior do que a de todo mundo, certo? Então, outlier é o que tem uma coisa muito maior. É um valor discrepante. Os outliers, eles precisam de ser analisados com muito cuidado quando eles estão numa amostra. Talvez, algumas vezes, não precisam ser até descartados para quem for fazer pesquisa na prática, tá? Deixa eu ver o que mais que eu preciso falar. Só que tem uns testes, esse é legal, porque esse aqui é do 6º ano, tá? Do California Standards Test. Essas questões, eu traduzi. Aí, tá falando pesquisar, chamo de survey aqui no Brasil, survey é outra coisa. Mas é bem, bem interessante, tá? Então, é isso aí. Então, beleza, tentei fazer. E eu vou... É isso. E aí, tá? E aí, tá? E aí, tá?